Família anuncia a morte de Gui Pagnocelli, na Bahia. O hospital afirma que paciente teve alta. Diagnosticado com câncer, criador de conteúdo digital estava hospitalizado. A família do influencer alagoano, Gui Pagnocelli, diagnosticado com tipo raro câncer do estômago, anunciou a morte do influencer neste sábado 18. Aos 32 anos de idade, ele estava internado no hospital Tereza de Lisier, na Bahia. A unidade hospitalar negou a informação nesta tarde. O hospital informa que não houve atendimento do paciente Gui Pagnocelli, no hospital Tereza de Lisier, em Salvador, na Bahia. Na tarde deste sábado, 18, o paciente foi atendido no hospital Maceió, em Alagoas, e já recebeu alta. Diz a nota. Os postes informando a morte são mantidos no ar pelo influenciador. Gui ficou conhecido por usar as redes sociais como válvula de escape, para relatar seu cotidiano com o câncer. É com profundo pesar que informamos que nosso guerreiro nos deixou hoje. Ele lutou com todas as forças, mas os planos de Deus foram outros. Afirma a publicação, divulgada nas redes sociais do influenciador. No Instagram, ele soma mais de 500 mil seguidores.